Muito bem, olha, o Tribunal Regional Eleitoral realiza uma mostra cultural e atividades com alunos de escolas de regiões carentes. O TRE, por meio da Comissão de Sustentabilidade, realizou uma mostra cultural com obras de pintores regionais, além de uma feira de produtos. Um destes produtos foram estas camisas, que mudam de cores, ilustrando imagens regionais de Porto Velho. Temos uma camiseta sustentável feita de garrafa PET reciclada e algodão orgânico. A cada duas garrafas PET, junto com algodão orgânico, faz uma camiseta. A marca é uma marca de Porto Velho mesmo, ela foi inspirada no nome dos meus filhos. E o intuito do projeto é deixar um legado para as próximas gerações e fazer com que as pessoas saibam, se conscientizem do impacto que causa o meio ambiente e o quanto é possível, através do resíduo, transformar em outros objetos. Além da exposição, que foi feita em um dos salões do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral ainda premiou crianças que fizeram desenhos voltados à conscientização do meio ambiente. Fizemos um piloto com crianças da Vila Princesa, aqui em Porto Velho, da escola João Afro Vieira. Então, crianças de quarta a quinta série fizeram desenhos sobre sustentabilidade na minha casa e na minha vida. Esses desenhos também foram trazidos e transportados para telas. Esse concurso de desenho dessas crianças foi avaliado por uma comissão aqui de servidores do TRE e aí feita a premiação. Os alunos são de uma escola municipal da Vila Princesa. O objetivo é explicar a responsabilidade social de todos, para que os pequenos cresçam cientes no que se refere à preservação do meio ambiente. Sustentabilidade, meio ambiente para todos, saudável para todos, é uma obrigação de todos nós, como cidadãos e como instituição pública. O compromisso do TRE é um compromisso que já se tem com essa agenda social, é um compromisso imposto a todo o poder judiciário pelo Conselho Nacional de Justiça e que nós buscamos cumprir. Muito bem, parabéns ao TRE pela iniciativa. Com certeza as crianças aproveitaram cada segundo.